Apertem os cintos que vai ter turbulência na nova semana de Vai Na Fé. Jennifer vai desconfiar estar grávida de Otávio. Já Ben vai tentar fraudar um exame para manter Theo afastado de sol. É, gente, não vai ser fácil. Então vem comigo que eu te conto as bombas dos capítulos de 24 a 29 de abril. No capítulo de segunda a 24 de abril, Tata tenta convencer Jennifer a não denunciá-lo. Ao mesmo tempo, Yuri e Bella decidem procurar as pessoas que ficaram na lista de espera para receber uma bolsa de estudo. Em outro núcleo, Vilma questiona a Luz sobre seu relacionamento com o Sol. Já Simas avisa Ben que não testemunhará na audiência de paternidade. Mais tarde, Tata se preocupa ao constatar que Yuri e Bella sabem da fraude que ele cometeu. Bruna revela para Ben porque que Sol tem pavor de Theo. Na sequência, Simas chama o advogado para ir ao bar se encontrar com ele e Theo. E no finalzinho do capítulo, Ben agride Theo. Na terça-feira, 25 de abril, Ben tira satisfações com Theo. Em seguida, Bruna conta para o advogado que Sol decidiu se afastar quando percebeu que Theo também poderia ser o pai de Jennifer. Ao mesmo tempo, Lumiar cuida dos ferimentos do marido de Clara, que fica desconfiada da proximidade dos dois. Vilma bebe um chá alucinógeno no refúgio e vê Lu e Sol se beijando. Já Ben diz a Bruna que teve uma ideia para afastar Theo da vida deles. No final, Theo reclama ao saber que uma possível namorada de Rafa irá em sua casa. E em seguida, Kate chega à casa do vilão. Já na quarta, 26 de abril, Kate estranha a ausência de Theo e pergunta sobre o pai de Rafa. Enquanto isso, Ben avisa Lumiar que fará o exame de DNA com Jennifer. Em outro núcleo, Tata vê o vídeo com os candidatos que perderam a vaga para a bolsa de estudos no ICAES e decide se entregar para o reitor da faculdade. Bruna conversa com Antônio, o funcionário do laboratório, que será indicado por Ben. Mais tarde, Lumiar informa Theo sobre o exame de DNA. No final, Sol ouve Ben falar com Jennifer sobre fazer o exame de DNA e se desespera. Na quinta-feira, 27 de abril, Ben tenta tranquilizar Sol, que decide pedir conselhos ao pastor Miguel. Logo depois, Lumiar avisa Theo que ele não poderá ir à clínica no mesmo horário que Ben, Jennifer e Sol. Na sequência, o material para o exame de DNA é recolhido. Em seguida, Jennifer pensa estar grávida de Tata e confidenciar Kate. Já Lumiar ouve Ben falando ao telefone e fica desconfiada. No finalzinho, Sol chega à clínica para colher o material para o exame e se apavora ao encontrar Theo. Na sequência, na sexta-feira, 28 de abril, Antônio colhe o material de Theo. Ao mesmo tempo, Jennifer e Kate esperam o resultado do teste de gravidez. Na sequência, a jovem termina o namoro com Tata. Já Lumiar questiona Ben sobre o telefonema para Antônio e o advogado revela que Theo abusou de Sol. A dançarina, por sua vez, chega à mansão transtornada e Louis tenta acalmar a parceira. Rafa sofre uma crise de ansiedade na faculdade e Kate se preocupa. Mais tarde, Ben entrega o dinheiro para Antônio. Em seguida, Louise informa Antônio que não consegue fazer a alteração do exame no sistema e que o mesmo precisará ser refeito. E no final, Lumiar avisa Theo que não quer mais vender seu apartamento. Para fechar a semana no sábado, 29 de abril, Luiz pede que Antônio desista da fraude e Bruna tenta convencê-lo a manter o acordo e alterar o exame. Ao mesmo tempo, Theo ajuda Lumiar a pagar as lembranças do ex-marido em seu apartamento. Lumiar deixa de usar a sua aliança de casamento e bem nota. Theo humilha Clara após falar com Orfeu e Helena decide convidar a amiga para sair. Enquanto isso, Kate vai à casa de Rafa e os dois se beijam. Homens desconhecidos tentam flertar com Helena e Clara e para afastá-los, a mulher de Theo surpreende a personal com um beijo. Quer saber como é que as duas vão reagir depois do beijo? Acesse notícias da TV que você fica por dentro de tudo o que vai acontecer e vai na fé. Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo. Tchau, tchau!